Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é bastante interessante. Bom, vocês viram que dia 6 ou 8, dia 7 ou 8, meu, apareceu um crop cycle no Brasil. Eu vou mostrar aqui imagens para vocês dele. Só que o Brasil não é uma área comum de ter crop cycles. Geralmente os crop cycles, que são círculos de cultura, acontecem lá na Europa ou nos Estados Unidos. E os crop cycles têm uma peculiaridade que eles até já previram terremotos. Este crop cycle, como você pode ver, foi muito interessante por causa que ele previu com exatamente um ano de antecedência o grande terremoto que teve no Haiti. Eu disse, inclusive, quantas luas demorariam e onde estariam os planetas, inclusive a posição geográfica ali em cima do cogumelo. Falam sobre o formato da Terra, falam sobre como o Universo organiza a matéria, a estrutura do Universo em si. Quando você sobreviver a 64 tetraíris e híbridos, você recebe uma equipe perfeita. Isso não é trivial. A estrutura do vácuo Posicionamento de planetas E dentre outras coisas, a fórmula pi perfeita E quanto a esse e a sua incrível semelhança com o processador quântico e o seu processamento em milhares de realidades paralelas que a gente viu aqui no canal. E diversas outras coisas que até mesmo nós não entendemos o que pode querer dizer. Muitas pessoas também têm sua própria interpretação. Na minha opinião, estes círculos despertam no nosso subconsciente muitas coisas. Não só porque eles têm em si a própria forma da estrutura do Universo, com toda a grade dos 64 tetraédros, famosos e muito bem falados aqui já neste canal. Vou deixar um link aqui em cima. Eles também não são simplesmente esmagados ou amassados, mas nota-se lá onde a estrutura aparentemente é amassada, na verdade é criado um nódulo na estrutura da planta, das plantas. E então, a partir daquele nódulo, ela muda a posição. Então ela não é amassada, ela é realmente alterada a estrutura da planta de forma que ela assume aquela forma daquele crop cycle. É como se tivesse um micro-ondas no nódulozinho e feito uma curva no nódulo e a planta ficou daquele jeito. Além de conterem campos magnéticos. Todas as pessoas que vão lá, elas fazem medições e elas constatam campos magnéticos em volta desses círculos, dessas culturas. Tem também famosos vídeos na internet que falam sobre como foram feitos. Um vídeo mostra uma bola de luz passando em cima dos crop cycles e então os crop cycles sendo formados. Muitas pessoas também acreditam, e eu sou uma delas, que esses crop cycles também ao chegar no nosso subconsciente são mensagens que ativam muitas coisas em nós. Não só habilidades, mas consciência, partes da consciência. Porque, como eu disse, são formas perfeitas do universo. É a geometria do vácuo. E tudo isso veio a ser desenvolvido. Inclusive foi o que também trouxe o físico na Sinharamem a ter mais ideias, epifanias, acerca de como funciona o universo. Que é o nosso segundo assunto do vídeo. Que é o universo conectado. Que é o filme do físico na Sinharamem, que estreou, no meu caso aqui, ontem, dia 27 de setembro de 2016. O filme O Universo Conectado vai ser um grande marco para o nosso planeta. Porque ele mostra, o intuito dele é mostrar de uma forma convincente, como tudo é um e como tudo é conectado neste universo. Até mesmo aquilo que não parece ser a princípio. O universo conectado é uma jornada fascinante de exploração, para a interconexão de todas as coisas no universo. A conexão é vital para a experiência humana. Mas quem acompanha aqui o canal conhece o trabalho do físico na Sinharamem e conhece como funciona isso. Porém, nesse filme ele promete mostrar a todos, de uma forma que não reste dúvida, de que tudo é conectado, que o universo é conectado. É uma hora emocionante agora, onde a nossa ciência está começando a mostrar que nós realmente somos todos conectados e que nós realmente somos todos um. Eu vou deixar o trailer que eu dublei aqui em cima, o link também para você, se quiser assistir. Esse filme, ele fala desde as origens da nossa sociedade, como o vácuo gera a nossa realidade, como nós geramos a nossa realidade. Como tudo isso tem influência em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Como está a nossa sociedade e como ela poderia ser, se os seres humanos tomassem consciência da sua influência sobre a energia do vácuo, que é o que cria toda a nossa realidade a cada instante. Assim que possível, eu vou trazer mais e mais material sobre o filme O Universo Conectado aqui para o canal. Tudo que eu puder, eu vou dublar e vou legendar e vou trazer para vocês. Porque como vocês sabem, todos os novos conhecimentos dessas áreas importantes acerca da existência, eu sempre faço questão de trazer aqui para o canal, legendado ou traduzido. Porque raramente está em idioma português. Aqui eu mostro uma foto lá do dia do lançamento. O Dynassim raramente segura na mão a pedra da lua. O Malcom segura na mão uma pedra de Marte. Bom, eu altamente aconselho a todos a verem este filme. Um filme documentário The Connected Universe. O Universo Conectado. Tá bom, gente? Essa foi mais uma dica dessa semana. Não poderia deixar de trazer aqui para o canal. Ah, para você não perder nenhuma das informações, você, além de se inscrever no canal aqui, você também pode acompanhar pelo grupo do Canal do Conhecimento no Facebook. Tá certo, gente? A gente se vê por todos esses lugares, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. E até mais. Encontro de Ufologia e Espiritualidade Outubro 2016 No canal do Pavan 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 No canal do Pavan